Olha, a nave ali preta parece que tem duas pernas embaixo, mano. Olha, levantou, caralho, que pica. Meu Deus, a cutzinha. Vrum, 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 vrum. Meu, 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 meu. Nossa senhora, eu já tô passando a fila aqui pra ficar na frente. Eu tenho que sair, mano. Eu tenho que sair, mano. Também não. Tem minuto. Tem minuto, tem minuto. Tem minuto, tem minuto. Tem minuto. Eu vou fazer o boost? Eu vou fazer o boost, com certeza. Tu vai pegar um pardal, e tu vai ficar, tipo, bem no cantinho. Nossa, eu vou ficar aqui. Aí você volta pra bolha e aperta daqui. Não. Devagar aí, não vamos perder os pardal. É, não bora perder os negócios não. Bora. Oh, man. É. Começou assim já, rapaz. Eu acho que é pra cá. Vou abaixo do limite de velocidade aqui, né? Vai que a polícia para, né? É. Tem que ser abaixo dos 40 por hora, mano. Não vai pra cá. É só não cair, principalmente não cair com o pardal. Se cair com o pardal, ganha um ban de presente. É pra onde que a gente vai jogar. Eita porra! Não! Tu tá de sacanagem. Eu falei. Eu falei. Cair com o pardal é bonito no clã. Que bom que eu não tô no clã. Aí, ó. Olha a garupa do cara, mano. Eu sei que não sei. Eu não estou no clã. 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 Que meu tropa segue. Ih! Todo mundo tropa passou, Kk. Eita porra! Tá bom. Primeiro encontro... Oh. Primeiro encontro... Bombom e... E flores. Que bombom? Soledot toda gente que tá morta, porra! Acontece mesmo. Acontece. Acontece. Normal. O que foi isso aí? Tentei bugar, eu só andei pro lado Basicamente, as pessoas vão ter dois buffs Chamados Operador e Scanner O Scanner vai ver onde o Operador patear Ele vai brilhar em amarelo esses numepadzinhos aqui Os outros vão ter que basicamente defender E esperar o Operador e o Scanner fazer o trabalho deles Que é patear nos numepads E depois falar quais os fusíveis e a ordem específica No caso, é Light esquerda, Light meio e Light direita Ah tá, beleza O outro é Dark esquerda, Dark meio e Dark direita Se vocês verem, é ali que vai ter que atirar Quando tiver ali em baixo O Scanner vai ver aqui de cima, vai estar brilhando amarelo Só o Scanner vai conseguir ver Pode começar? Pode começar Pode mamar Isso, dois, três Beleza Pode passar aqui Thank you Light 1 e Light 5 Quem pega o Operador? Agora o Dragon tá pegando Tô enviando o Scanner Enviei É... Light... Oh, Dark meio Dark meio Dark meio? Dark meio É, vai do outro lado, 10 Olha lá Dark direita? Direita Dark direita Ok, foi? Tá, ok, foi Light meio Light meio? Sim Light foi Foi Light esquerda Light esquerda Foi Light de direita, Light de direita É o último DIGBOYS Vamo ganhar agora exótica porque a gente foi muito rápido Nossa, mano Eita, mano Peraí pra lá, mano Ah, não é tão frio a máscara, a capa, não é tão ruim, cara É um paninho É um paninho É tipo, essa estátua é o que o... é o que o Clovis usava pra gerar esse efeito de clarity Nossa senhora O Clovis é maluco, véi O Clovis era um... doido, mano Ah lá É um mania E aí, man Caralho Vixe, tem um abridor de... negócio de vinho nas costas, mano Saca a rolha, mano Olha isso Que isso? Outro ex Olha o Escolas Escolas aí, rapaziada Porra, já Mas se o Escolas tá aqui, cadê a faculdade? Não, seguinte Aqui tem duas arenas diferentes Tem... Nada Poder Não, a gente aprende na hora, né, mano? Não é fácil, pô Ah, tem outra filha Ah, scanner Tô nem pegado pra dentro Matei Tô subindo Tô embaixo Isso Tem um servidor ainda Tinha que levar o operador, véi Beleza, galera Sobe Pronto, 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 pronto Aqui, scanner Aqui Aham Nice Caralho Tô descendo 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 WTF Tô descendo Tenho Tô descendo Tô descendo E assim Tô descendo Vai, é Em Tô descendo Nossa, faltou só o jogo agora O que porra é essa? Por que que eu... Curou metade do dano Perdão? Ok Bundy Bundy A gente tirou o porra Porra, eu peguei de novo Pera ai Tu pegou né? Ai eu pego Oh meu deus mano que rápido Um boss me mata Qual? 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 Eu não sei, ela voltou pro escada Ah ta imune não, você foi É Agora voltem Oh! É oi boa agora É vai dar oi Caralho Eu sou tão homem Que eu não tenho o gene x No meu DNA Eu sou um yy Nossa senhora Caralho Eu sou o primeiro espécime homem homem Tenho menos cromossomo Eu não vou te gastar o homem mais homem Nessa rádio Eu tenho menos cromossomo Cromossomo é coisa de viadinho né Tem que ter menos cara Eu sou homem, eu sou homem demais Que medo Tô chegando, tô chegando Homem chegando galera, você tá sentindo cheio de testosterona mano? Homem chegando Homem chegando É muito hétero mano, até É alfa né, quem diz né mano Alfa ômega Caralho Eu falei que eu não tava aqui, minha mãe me bate meu Não pode fazer essas coisas de mim WTF Tô vando aqui, vamo betê, vamo betê Meteu Vai Música Chupou ai cheio, chupou? Peguei, dá uma chupadinha legal Chupa... 20 segundinhos Operador me chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Atrás de você Todo mundo entrando, todo mundo entrando Faz fila Vou chupar todo mundo aqui Vou chupar todo mundo aqui ó Glubi, 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 glubi Alguém vai ter que descer agora né Nossa, vou descer chupando aqui ó Vem se chupando então aqui, pelo amor de Deus Chupa lá Você vai chupar né xixi Mas você vai pegar o Vai pegar o Operador, você sim Chupa 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 Esquerda não não é? Direita, 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 direita Pronto, dropei Obrigado Bora Todo mundo sobe Todo mundo sobe Todo mundo sobe Agora é a última parte Galera, Scanner Eu to subindo, eu to de Scanner Eu to subindo ele, Scanner Luke, Luke, o Coiner vai morrer Scanner, Scanner Eu to subindo ainda, to na animação Esquerda, 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 esquerda Aqui, aqui, esquerda onde eu to Nossa Pelo amigo É isso aí Porra Finalmente Caralho Caralho De novo Eu chutei qual que era pra ser Sim, eu vi Eu tive que dar dano sozinho nessa porra Caralho Os caras seguiram o X E eu sozinho na porra do boss É agora mano Não tem mais fácil surpresa não Ae, po Vambora, vambora, vambora Socorre Já pra vocês usar a espada Não, não a espada Sacanhou Ah, não vai dar tempo Que vai ficar, que vai ficar, que vai ficar, que vai ficar Que vai ficar, que vai ficar Ah, deu tempo pra caralho Chupa Chupa, Lucky, chupa Agora, chupa Nossa senhora Nossa senhora Viu a queda Nossa travou meu zap mano E aí guys Caralho Caralho porra O zap travou É, acreditem ou não A melhor arma pra essa parte aqui É a escopeta É a melhor arma pra tratar do boss Shotgun Slug, exatamente Se você não tiver Cadê? Olha, se você não tiver Você pode mamar a minha rola esquerda E aí Bora começar? Bora Esquerda a primeira né? As duas a esquerda a primeira Tô com o Jaga 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 Operador 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 Tem que tirar lá Tito Operador Operador Pega aqui, pega aqui comigo Vou morrer Do jeito do meu Eu acho Oh... Ninguém pegou Operador Mãe Ficou mesmo É É E ficou no Operador Tem que trocar o... Ah sim Eu vou pegar Olha lá Olha o Jaga O ataque vem aqui Ah, e é foda mano Southline Sonou o Chester É É É Rapidão Deixa eu ver aqui que horas são Ó galera Duas e meia É É meu limite Mano Caramba ali É É É É É É É É É Agora o Wi-Fi Tá Mas agora eu confio Agora é a saideira Agora vai Essa é a saideira Essa é a saideira Deitentão 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 Oh cara Deitentão Saideira, saideira Como é que foi? Foi horrível Boa fase de dano foi até boa É uma bosta né? É uma bosta né? Tá imune Nossa só isso de vida? É boa fase de dano Só isso? É um... Não, esse dano foi uma merda Saideira Bora Saideira Saideira Bom... Saideira Já foi lá tomando saideira Agora é saideira? Saideira Saideira mano Tá safe, agora é a saideira É saideira Agora tá safe Agora tá tudo certo Ah, bora Essa é a rama Essa é a rama Tá arrependindo é todo É boa Quem vai pegar? 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 Boa 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 Eu acho que tá bom. É disso que eu tô falando, porra. Duas fases. Tava falando que é saideira. 1 e 2. Eu vou pegar aqui. Pega o olho de companhia. Calou? Diz quando que eu tô pra pegar, acho que é. Jaca, não pega o Jaca, não pega o Jaca. Não fala do slide. Pode meter, né? F***. É fase de... Eu acho que é. É fase. Muda no spawn, bota a bolha. Hummm. Agora é hora. Fica muito fácil. Eu não vou nem ver que ele não dá. Eu não vou nem ver que ele não dá. Eu não vou nem ver que ele não dá. Gente, se ele não morrer agora, Eu não vou nem ver que ele não dá. Não vamos ver que ele não dá. Continua dando 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 e devia-lo. Agora é hora. Cura ele, galera. Pede Divinity. Aeee! Aeee! É um couro, que perfeitinho Ae, eu tô levando bom Aaaaah, eu falo Me deu Shin e Mini, tá? Ah, cara, mano, ninguém pegou o Hucket Eu peguei o couro Um couro, desgraçado Aaaaah, ninguém pegou o Hucket Ninguém pegou o Hucket Ah, eu vou mesmo Se foda Se foda, meu pau cresça, mano Ah, isso já print, pelo amor de Deus É, Menon, tá ótimo, isso daqui foi muito bom Ah Self, só uma coisa Eu gravei tudo, tá?